Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vá! Peguei eles! Ok! Aquilo! Aquilo! Agora aquilo sim pode nos impedir! Pai, eu adoraria os bons conselhos agora! Tá, tá bom! Pira nos tentáculos! Tentáculo! Já era! Agora é a nossa chance! Corta essa merda fora! Depois que você derrubar o tentáculo, corta ele fora! Desliga os espinhos! Um tentáculo a menos! Me peguei! Foguetes liberados! Foguetes lançados! Atenção do motel! Tira! Cuidado com os espinhos! Beleza! Outro derrubado! Onde é falta? Foguetes indo! Foguetes indo! Lançando! Não funcionou! Um tentáculo a menos! Vá! Silêncio! Lançando! Aí vão eles! Disparando! Vamos, vamos, vamos! 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 Temos que destruir os tentáculos. Este foi o último. Foguete liberado. Vem com ele. Nós enfraquecemos, mas não está morto ainda. Cuidado, está atirando. Está a ver, está sendo da nossa direção. Fomos atingidos e... Droga, estamos caindo. Mel, segurem alguma coisa. Oi, Mel. Está legal, está legal. Sai todo mundo. Estamos bem. Mas temos Swarm aqui embaixo para nos preocupar. Só acaba com essa porra desse bicho. Ei, Bert. Qual a condição daquele Raven? O rotor principal está ok, mas o da causa já era. Por quê? Porque eu acabei de ter uma ideia. Está funcionando mais aqueles bichos. JD, vai na perna. Está funcionando mais aqueles bichos. Estão funcionando mais aqueles bichos. Estão funcionando mais aqueles bichos. Estão funcionando mais aqueles bichos. Por que? Vámonos! 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 Você não ativa seu merda! Ok, agora a gente repete! Cuidado, nós atiramos no mundo! Vámonos! 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 Serra! Vámonos! 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 Marca! Vámonos! Vamos atrás dela! Vámonos! Ah não, mãe! Sim! Você sabia? Não é? Sim. Não sabia que ela estava assim. Se eu for solta... Eu vou morrer. Asseguraram-se disso. Kate... Me solta! Por favor! Rainha! Por favor! JD! Não pode pedir a ela! Não! Só me deixe dizer adeus! Vámonos! 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 Leva. De novo? Não. Está tudo bem. Não, 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 não. Ainda não acabou. Leve-a para algum lugar seguro. Não preciso de proteção. Eu sei. Você precisa de tempo. Acredite. Eu sei como é. Ela queria que você ficasse com isso. Era... Era da minha avó. Eu nunca a conheci. É lindo. Era da minha avó. Era da minha avó. Era da minha avó. Vai. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto